E olha que bonitinho, um filhote acaba de ganhar uma nova casa no zoológico de Goiânia. Esse aí é o café, um filhote de monflon asiático. É uma espécie de carneiro selvagem que nasceu há dois meses no zoológico de Goiânia. A mãe não conseguiu cuidar do bebê, por isso ele está sendo criado na mamadeira. Hoje o café foi para um recinto onde já morou 11 bichinhos, inclusive dois irmãos dele. Apesar de não ser um animal da nossa fauna, a reprodução é importante, porque mostra que os animais estão bem adaptados e com uma boa saúde.